Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quanto Karol Conká perdeu logo após entrar no reality Big Brother Brasil da Rede Globo Vem entender este caso logo após a vieta que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, gostaria de vir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Antes de ir ao vídeo, gostaria de indicar uma música pra vocês que eu soltei aqui no canal Do meu parceiro Bill Sun, um feat que ele fez com o cantor de forró Gleison Gavião Uma música que está muito top e com certeza você vai gostar muito Eu vou deixar um trechinho aqui dela pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essa música está muito top e vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida Eu vou deixar o link do aplicativo da sua música aqui na descrição pra você ir lá e dar aquela baixada, ok? Pois é rapaziada, um site postou aqui o quanto Carol Conká perdeu logo após ela participar do reality show Big Brother Brasil Parece que a saída de Carol Conká para o reality não saiu nada bem Eu vou deixar essa reportagem que o site fez para posteriormente eu falar mais um pouco sobre vocês Algumas coisas que a reportagem não falou, vamos ver Então rapaziada, essa notícia saiu lá no site Hot Topics e foi escrita por Sali Borges O que Carol Conká já perdeu após polêmicas no BBB21 A cantora entrou para esta edição do Big Brother Brasil e acabou ganhando muitos réteres por aí, veja abaixo Carol Conká pode se arrepender de ter participado do BBB21 após deixar o confinamento Ao longo de quase três semanas, Carol se envolveu em polêmicas, brigas e muita confusão dentro do reality show Apelidada de Jaque Patomba pelos internautas, a cantora destilou o seu veneno com alguns participantes e acabou desagradando aqui fora Juliette, Lucas Penteado, Gilberto, Carla Dias e Acrebiano foram alguns que ela xingou Brigou ou impôs suas fortes opinião Além disso, a estrela de 35 anos tem sido chamada de manipuladora e mentirosa na web Por esses degradantes motivos, a confinada foi a primeira participante de toda a história do BBB a perder seguidores do Instagram Ou seja, ela está com um número menor de que quando entrou na atração No dia da estreia, a estrela estava com 1 milhão e 800 mil na rede social E até o fechamento dessa reportagem, ela possui 1 milhão e 300 mil seguidores E os números não param de cair, até mesmo o fã clube dedicado a cantora se desfez Conká foi acusada de xenofobia, intolerância religiosa, apoia falsos machistas, distorcer lutas de comunista LGBTQIA Abuso psicológico para favorecer os abusadores e debochar de doenças mentais Por conta disso, ela fez com que muitos famosos deixassem de admirá-la Como Jojo Todinho, Neymar e Ludmilla Alguns festivais de música que estavam em suas agendas após o programa também cancelaram sua participação O festival RecBeat foi um deles E aqui o festival RecBeat fala o seguinte Comunicamos a decisão de suspender a exibição do registro audiovisual da apresentação da artista Carol Conká Na edição digital do evento Que acontecerá no 14 dos 2 no nosso canal no Youtube A decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do RecBeat e a produção da artista Outro trabalho importante perdido pela confinada foi na TV O GNT informou que não vai mais transmitir o programa Prazer Feminino Apresentado por Carol e Marcela Para não compactuar com a cultura de cancelamento Astrid Fontenelle, que faz parte da emissora, afirma ainda Que a cantora acabou sendo demitida após tantas polêmicas no BBB É importante lembrar que há muito dinheiro em jogo sobre a carreira de Carol Conká Tanto que um levantamento da Forbes pela Bruce apontou que ela corre risco de perder até 5 milhões em shows E contratos cancelados Além de levar cerca de 6 meses para recuperar sua imagem Pois é rapaziada, como vocês viram aí O site falando inúmeras coisas que Carol Conká perdeu E uma dessas coisas que ela perdeu, como vocês viram aí Foi a quantidade de seguidores No início, quando ela entrou, ela estava com 1 milhão e 500 mil seguidores E hoje, nesse exato momento, ela está com 1 milhão e 200 mil Ou seja, ela perdeu 300 mil seguidores E o número de seguidores dela lá na rede social não para de cair Ou seja, essa ida dela aí não está nada bem E a outra coisa que Carol Conká perdeu, como vocês viram aí Foi cerca de 5 milhões de reais em shows, contratos Essas coisas aí estão com uma quantia muito boa Se ela não estivesse ido para esse reality, com certeza seria outra coisa Mas foi bom que ela foi Que assim nós possamos conhecer mais um pouco da vida dela E de seu projota A outra coisa também, como vocês não viram aí Que eu andei dando uma pesquisada É que Carol Conká, ela fazia cerca de 4 shows por mês E o seu show custava cerca de 150 mil reais Ou seja, 4 shows dela ia custar em torno aí de seus 600 mil reais Mas como vocês viram também aqui na reportagem Carol Conká, ela pode durar aí mais de 6 meses para recuperar a sua imagem Ou pode ser também que nunca mais ela recompere Então, fazendo esse balanceamento aí de 600 mil reais por mês Se nós formos calcular aí até ela voltar aí Ao auge dos auge novamente Como ela era querida anteriormente Vai demorar muito Esse valor pode dobrar, cara E o prejuízo dela aí pode chegar a mais de 10 milhões de reais E a outra coisa que sem sombra de dúvida Vai ser muito difícil dela recuperar Depois que o público viu o que ela fez lá dentro Vai ser a imagem dela Como vocês sabem, Carol Conká era uma pessoa muito famosa Era uma pessoa muito fluente em todo o cenário brasileiro Para vocês que não conhecem a história dela Eu vou deixar aqui em cima no card E também vou deixar no final desse vídeo o link na descrição Para vocês ir lá e dar aquela confidante que eu trouxe a história dela aqui Após conhecer MC Cadelis e Sinho Ambos formaram um quarteto chamado H Menor Onde ela adquiriu suas primeiras experiências profissional Sua carreira como rapper começou aos 17 anos de idade E aos 19 ela se descobriu grávida Apesar da surpresa ela não desistiu dos seus sonhos E seguiu adiante E poucos meses depois se separou-se do pai do seu filho Em entrevista a Carol revela que nessa época Ela sofreu bastante preconceito por ser negra, mãe solteira E está no início da carreira É uma história de muita humilhação, superação Porém, cara, o que ela fez na carreira dela todinha Ela acabou perdendo em poucas semanas lá dentro do Big Brother Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo Se você gostou é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Arroba Emerson Risley Onde lá eu estou postando notícias em primeira mão Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto Tchau